Gente, ó, vou ensinar vocês a fazerem um torresmo de boteco. Isso aqui eu vi no Instagram, o marido da pessoa que eu sigo, né, da menina que eu sigo, que fez, ele aprendeu lá em várias açougue, dicas, ele pegou. Então, primeiro, comprar toicinho. Esse toicinho não tá tão gorduroso pra gente aproveitar pra fazer banho, sabe, banho de porco? Tá até que bem carnudinha, mas vamos fazer assim mesmo. Então, aqui tem aquele pouco de toicinho, aí corta assim, ó, pra ficar menorzinha. Não sei o que você queira, porque veio desse tamanho assim, aí eu cortei ainda no meio, tá? Aí tem um aquele pouco de toicinho, quem quiser pode temperar com sal, e eu não gosto. Então, vamos pegar toicinho, tá, gente? Que é pra fazer torresminho, pegar, fazer gordura pra usar em casa também, tá bom? Então, vamos lá. Gente, vamos lá, uma panela, eu vou usar uma panela grossa. Eu vou colocar toda essa toicinha, tô usando uma panela grossa e altinha, tá? Ó, agora, gente, não espirra, não acontece nada. Não tem óleo nenhum na panela, por quê? Vai soltar gordura, né? Por isso, tem que pegar um pano? Eu vou queimar minha mão pra ela segurar na alça aqui, ó. A ver se vocês estão dando direitinho. Aí, o que a gente tem que ficar fazendo? Como não tem gordura no fundo nem nada, nós vamos ter que ficar mexendo um pouco, até começar a soltar a gordura, porque vai grudar no fundo, tá vendo? Então, é importante ficar mexendo nesse processo. Ó, e nós vamos fazer a primeira etapa. Qual é a primeira etapa, Debbie? Nós vamos começar esse toicinho a começar a dourar. Mas vocês vão ver que ele vai tá borrachudo ainda. Por que esse processo, gente? Depois a gente vai vir pra fricar ele. Aí não vai ficar aquele torresmo duro, sabe? Quando você morde assim, aquela coisa duro. Esse segundo, em duas etapas assim, serve por conta disso. Da pele, ficar croque, porém não ficar duro que nem pedra, que você não consegue nem comer. Ó, quem quiser pode pôr sal, tá, gente? Eu prefiro pôr sal no final, na hora que vai comer. Depois que já tá pronto, aí eu polvilho o sal. Eu gosto de fazer assim. Quem quiser pode pôr agora e depois acertar o sal na hora de comer. É que como eu vou utilizar banho e as coisas, eu não quero ficar banho aqui com sal. E nem tempero nenhum, sabe? Corante, essas coisas, eu não quero. Agora eu não tenho segredo, gente, é ficar mexendo pra não grudar no fundo. E começar a soltar a gordurinha dele. Tá bom? Ó. Aí assim, começar a soltar a gordurinha dele, eu mostro pra vocês. Não precisa pôr gordura, ok? Outro detalhe, tá, gente? Não tampa a panela em nenhum momento, tá? Não vai tampar essa panela, ok? Deixa ela assim. Vai mexendo e tal, mas não tampa, ok? O fogo é fogo branco, normal. Nesse momento, não precisa se preocupar, porque não estoura. Não acontece nada, não, tá? Ó. Já começa a soltar uma gordurinha. Se o tolcinho estiver bem branquinho, com bastante gordurinha, vai render bastante banha, né? Ó. O que eu quero pra banha, é pra comer mesmo. Limãozinho, hein? Hum, meu pai amado. Vocês gostam, gente? Fazer pro maridão. É difícil o maridão que não gosta do torresminho, hein? É bom demais, senhor. Olha aí, ó. Aí eu paro um pouquinho, aí daqui a pouco eu venho mexo de novo e vamos fazendo assim. Ó, gente, tá vendo? Eu tô deixando em fogo mais baixo, porque tem bastante grossinhos aqui, tá vendo? Não tá tão fininho. Daqui a pouco a gente vai desligar, porque ele já tá começando a dourar e ele tem que ficar borrachudo. Aí a gente vai desligar e vai tirar ele daqui. Essa é a diferença dos torresos que eu ensinei vocês aqui no canal. Porque geralmente eu deixava o torresmo esfriando dentro dessa gordura aqui, tá vendo? Só que lá o marido da menina, ele escorre, tira daqui, escorre e espere esfriar, tá? Na hora que tiver do jeito que tem que tá pra tirar daqui, eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Olha a gordura que vai soltando, tá vendo? É que esse aqui ainda tá generoso de carne. Se tiver bastante gordurinha branca, tem mais gordura ainda. Gente, aqui é gordura que tá soltando, tá vendo? Olha que esse torcinho nem tava tão cheinho de gordura. Daqui a pouquinho eu já vou tirar. Vocês vão vendo que ele tá borrachudo, ó. Tá vendo? Ele é borrachudo. Nesse momento ele não espirra, não explode nem nada, tá? Olha lá. Vocês podem ver que ele tá bem borrachudinho. Já, já eu já vou tirar, ó. Tá vendo? Ó. Bem borrachudo, ó. Vamos lá, gente. Vou desligar o fogo. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar. Vocês tão vendo como é que ele tá borrachudo, ó? Olha bem a aparência, ó. Tá borrachudo. Nós começamos a querer dourar. Nesse momento eu vou pôr aqui pra escorrer. E nós vamos ter que deixar esse torresmo esfriar. Esse torcinho aqui, ó. Completamente. Quem quiser pode pôr no prato também. Eu vou tirar daqui. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Não vou acabar derrubando o trepé e tudo. Ó. Tá vendo como é que ele tá bem borrachudinho? Ó. Tá vendo, ó? É desse jeito. A gente vai escorrer e deixar esfriar. Olha aí, gente. Tá vendo? Escorriu lá o óleo, a gordura que soltou. E deixar esfriar totalmente. Olha, gente. Repara bem como é que ficou, ó. Tá vendo? Ele começa a querer dourar. Porém, ó. Borrachudo. Agora eu vou deixar ali na mesa esfriando. Tem que esfriar totalmente, tá? Depois eu volto. A gente já benzita frio o torresmo. De morno pra frio. Voltar a aquecer a própria gordura aqui. Tem que aquecer a gordura, tá? Aí a gente vai colocar o torresmo aqui de volta. Mas aquece antes de colocar. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Olá, gente. Lembrando que agora nessa etapa pode ser que estore, tá? Que é normal. Eu vou colocar de volta. Eu tinha colocado nessa assadeira pra esfriar mais rápido. Tá, gente? Ó. Bota todo ele pra cá, incluindo a gordurinha dele ali, ó. E agora a gente vai deixar fritar, literalmente, até o ururucar. Vamos lá. Eita, coisa boa. Aquela gordura ali nós vamos usar pra cozinhar, depois. Agora aqui... Deixa eu segurar aqui, gente, que minha panela... O cabo dela esquenta, né? Agora é, literalmente, deixar no fogo brando. Vou dar uma mexidinha pra envolver aqui na gordura de novo. E agora, você estampa. Por quê? Pode começar a estourar, tá bom? Por conta do couro. Vamos deixar dourar. São duas etapas, né? Agora, gente, pelo amor de Deus. Vocês não me deixam a criança perto. Nem nada, tá? Pelo amor de Deus. Agora isso aqui começa a meio que soltar aqueles estourinhos. Então, não é legal, né? Então, deixa a criança, peludinhos, longe da cozinha, tá? Aí, conforme for, vou mostrando. E cada vez que você for mexer o torresmo, gente, desliga o fogo e mexe. Tá? Eu sempre faço isso. Eu desligo pra mexer. Depois eu ligo de novo e tamo. Tá bom? Pra não ter o perigo de estourar em vocês. Vamos deixar pra vocês ouvirem. Ele que tá dando uns estourinhos. Tá vendo? É importante manter tampado. Vai ser aberto. Perigoso espirrar. Tá bom. Tá vendo? Aqui você tá fazendo pipoca, né, menina? Aqui eu tô molhadinha, ó. Seca. Aí. Daqui a pouco, na hora que eu for mexer, desliga o fogo, gente. Desliguei o fogo, vou mexer. Cuidado, tá? Ó. Tá vendo, pessoal? Aí. Tá vendo? Isso porque eu desliguei o fogo, hein? Ó. Se eu tivesse ligado, era pior. Minha mãe que me ensinou essa parte aqui. Aqui tem uma bomba cômica. Aí, vocês vão fazendo isso. Abrindo, tá vendo? Já vai cururucando, ó. Vocês vão abrindo, mexendo. Pra ir mexendo esse torrezinho aqui dentro. Pra todo ele. Vocês viram na minha blusa aqui. Ó. Toda vez que for mexer, gente, desliga o fogo. Ligar o fogo. Ligar o fogo de novo. E tampa. Gente, olha aí. Agora já não espirra tanto, não explode tanto. Tá vendo? Ó, como ele tá formando a crostinha de pururuca. Tá vendo? Ó. Só que agora, vocês tomam cuidado. Senão, verão, tá dourando rápido, né? Porque se deixar passar demais, também, aí amarga, ó. Tá vendo? Tá pururucando, ó. Agora eu tirei o seio do tripé, tem que tomar cuidado. Ó. Agora mexe. Ó. Mais com cuidado. Aí, só mais um pouquinho, eu já vou escorrer. Tá vendo como ele vai formando, ó? Nossa, gente. Tá um cheiro aqui. Vocês não têm noção, não. Gente, olha só. Já vou desligar bem o zé. Ó. Olha como é que fica, tá vendo? Ó. Repara na parte do corinho, ó. Que vai formando a... Uh! Estou roubando tudo aqui, gente. A diferença é do tripé, porque eu vou pôr aqui, ó. Pra escorrer. Olha. Ó. Aqui vocês têm que tomar cuidado, que se deixar passar demais, acaba amargando. Ó, gente. Desliguei o fogo. Agora, gente, na hora que eu escorro aqui, que eu vou colocar o sal ao meu gosto, tá? Porque eu não coloquei sal no meu. Quem quiser pode. É que eu não quero a gordura com tempero com sal, tá? Agora é só escorrer. Ó, barulhinho. Ó, gente. Agora que eu vou colocar o sal, eu vou sacudir isso aqui que nem pipoca e pronto. Aí, né? Hum! Hum! Ah, isso aqui, ó. Com os limãozinhos pra enfeitar. Hum! Ó! Olha aí, gente. Nossa, mãe! Olha só. Fugiu do prato. Que chato. Tá vendo como é que ele fica purulucadinho? Gente, enfeitei com os limãozinhos. Ó! Já experimentou, fiz maldade até lá no Insta. E o limãozinho. Olha aí. O limãozinho é top, hein? Gente, pra acompanhar esse torresminho de boteco, fiz um pernilzinho aqui assado. Um arrozinho. Uma saladinha de alfasco, tomate e cebola. Um feijãozinho magnifiquérrimo. Farofinha pra quem quiser. Olha aí. Gente, ó. Deixei a salada naquela maior que eu mexi pra temperar. Arrozinho, feijãozinho, pernilzinho, sucum de uva. A gente vai orar até eu já volto. Gente, vamos comer aqui, ó. Eu tava sacaneando lá no Instagram falando. Será que fica bom espremer o limãozinho aqui em cima desse torresminho? Moço, nossa, né, mozinha? Olha. Espremer um limãozinho aqui, ó. Nossa senhora. Pô. Só posso dizer, faça. Gente, não fica duro que nem pedra. Sabe não quebrar o dente, não? Tá vendo? Não tem que ter torresmo duro igual que pedra. Depois tem esses segredinhos. Olha lá. Dente da frente, hein? Depois tem o arrozinho e feijão. Bom demais, né? Eu já guardei a banha. Sabe aquele pote de sorvete? É bom. A panela que eu fiz o torres amanhã, eu faço um arrozinho, se precisar. Bom, né? Paraíso, né, mozinho? Pecado. Meu Deus, é bom demais, gente. Faça na casa de vocês, fizer, ó. Manda para mim lá no Instagram, que eu quero ver fotinho, videozinho. Podem fazer maldade em vídeo também. Comendo lá, fazendo maldade. Porque na hora que vocês fizeram, eu não vou ter mais torresmo, né? Essa é a nossa carinha, comendo torresmo na minha frente, né, mozinho? Carlinha, ó. Cobão, pernilzinho. Arrozinho e feijão. Delícia. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam na cara de vocês. O mozinho, tá, né? Ah, você chama nós? Você chama nós? Vai lá para ver. Nós vamos ser os avaliadores, né, mozinho? Para ver se está bom. Como é que fala? Teste de qualidade. Nós vamos ser... Teste de qualidade. Teste de qualidade. Teste de qualidade. Teste de qualidade. Olha lá, saladinha, tomatinho e cebola. Gente, é bom demais. Espero que vocês façam aí. Se vocês fizerem, me marca lá no Instagram, arroba a Debre Receita. Se gostou, deixa muito joinha. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Façam aí para a família. Façam para vender. Quem tem restaurante, ó, dica top. Show de bola. É isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. É uma delição. E aí? Tchau. Fui. E aí?